Líderes espirituais têm usado roupas, para expressar seus pensamentos internos e ensinamentos por milênios. Os brâmanes hindus usam o pav maistar, para sinalizar sua iniciação no hinduísmo, os sacerdotes shintoístas vestem a cama para mostrar seus status, e os monges usam hobbies alaranjados, para simbolizar as ideologias dos Vedas e do Lotus. Seu próprio guarda-roupa pessoal também tem significado espiritual. É por isso que algumas pessoas acreditam que usar roupas usadas pode danificar sua energia e fazer com que você enfrente os mesmos problemas que afligiam o usuário anterior. Usar um conjunto de roupas recém-lavadas ou novas também faz você se sentir bem. Isso pode melhorar sua autoimagem e colocá-lo em um caminho de crescimento espiritual e sucesso pessoal. A vestimenta espiritual. Usar os tecidos certos, pode realçar seus melhores atributos e ajudá-lo a sentir-se em paz no mundo. Poucas coisas superam a satisfação de uma camisa bem ajustada, ou de uma nova echarpe, que combina com a cor do seu cabelo. No entanto, a roupa é muito mais do que aparência externa. É por isso que algumas pessoas acreditam, que seu guarda-roupa tem um efeito espiritual, que ressoa em toda a sua vida. Os defensores destacam características-chave, como são. Tipo de material. Seda e algodão são ditos absorver frequências divinas, e ajudar você a sentir-se em paz no mundo. Costura. Alguns acreditam que cortar o tecido atrai vibrações negativas. Por isso, muitas mulheres preferem esse mais, e constroem seus guarda-roupas com roupas feitas à mão. Cor e design. A cor das suas roupas evoca certos sentimentos. Daí o motivo de tecidos amarelos, verdes e azuis serem tão populares. Por outro lado, preto e cinza podem atrair vibrações angustiantes, que interferem no seu crescimento espiritual. Condição das roupas. Roupas mal mantidas, e não lavadas são prejudiciais à sua higiene, e podem impedir sua jornada espiritual pessoal. Evite roupas rasgadas também, pois estas são frequentemente associadas a mais energias. Encontrar as roupas certas pode ajudá-lo a sintonizar com a energia do seu corpo. Mesmo escolhas simples, como usar seu moletom favorito em um dia fresco de outono, podem alegrar seu humor, e reafirmar seu compromisso com um caminho espiritual. Psicólogos sugerem até que cores como o vermelho, podem ajudar em tarefas detalhadas, enquanto tecidos baratos podem ser desconfortáveis e quentes, prejudicando o crescimento espiritual. Mudar seu guarda-roupa, pode representar uma mudança simbólica em sua vida também. Isso é particularmente útil, se você tem adiado, seu desenvolvimento espiritual por algum tempo e quer recomeçar. Um guarda-roupa revisado pode lembrá-lo do seu compromisso em levar uma vida mais saudável, e feliz, trazendo a melhor versão de si mesmo. Com o tempo, isso pode aumentar sua autoestima e ajudá-lo a reinventar sua personalidade. Autoestima. Autoestima e espiritualidade andam de mãos dadas. Não se pode esperar descobrir insights espiritualmente significativos, quando se está preso em um ciclo negativo de autocrítica e baixa confiança. Em vez disso, adote uma abordagem proativa para impulsionar sua autoestima, reavaliando seu guarda-roupa atual. Inicie o processo de aumentar sua autoestima encontrando ícones da moda e estilos que você deseja emular. Idealmente, escolha pessoas que representem uma jornada espiritual, e sejam aspiracionais para você. Depois de escolher algumas peças imprescindíveis, passe por seu guarda-roupa atual, e remova itens que não atendem mais às suas necessidades. Atualizar seu guarda-roupa, e elevar sua autoimagem, também pode levar ao sucesso profissional. Uma imagem positiva faz com que você, se sinta mais confiante, e, consequentemente, melhora seu desempenho no trabalho. Isso pode ter significado espiritual, se você deseja aumentar sua qualidade de vida, e buscar novas oportunidades profissionais. Vestir-se para o sucesso faz você, se sentir em sintonia com o mundo e capacita você a aproveitar novas oportunidades profissionais. Esteja preparado para resistência, quando renovar seu guarda-roupa. A maioria das pessoas, apoiará sua decisão de melhorar sua autoestima comprando roupas novas, pessoas, mas algumas tentarão zombar, se você fizer uma mudança drástica na maneira de se vestir. Ignore os detratores, pois eles estão em uma jornada própria, e não estão aptos a ajudar em sua melhoria espiritual. Roupas duradouras. Substituir seu guarda-roupa, pode ajudar a fazer uma mudança espiritual em sua vida, mas fazer isso com muita frequência tem um impacto prejudicial no planeta. Já produzimos 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis a cada ano, e 87% dos resíduos de roupas acabam em aterros. Proteja o meio ambiente e preserve a integridade de sua jornada espiritual investindo em roupas duradouras. Isso também protegerá seu bolso, já que investimentos em roupas de alta qualidade, como jeans e jaquetas, não precisam ser substituídos a cada ano, mesmo que você use na maioria dos dias. Investir em roupas duradouras é especialmente importante, se você trabalha em um campo que requer trabalho rigoroso. Roupas de trabalho duráveis, que trazem paz espiritual, podem sustentar você durante os dias mais difíceis, e minimizar a quantidade de resíduos que você produz. Suas roupas são um reflexo de sua jornada espiritual, e podem ser uma ferramenta útil em seu caminho, para levar uma vida mais saudável, e feliz. Tente construir um guarda-roupa com roupas, que o façam se sentir bem, e complementem seus objetivos espirituais gerais. Isso pode significar que você terá, que experimentar com diferentes cores, texturas e tons. Depois de encontrar um estilo que combine com você, opte por produtos duráveis, e de alta qualidade para reduzir o desperdício, e proteger sua jornada espiritual. Gratidão. Namastê. Amém. 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 Amém.